Oi, eu sou a Guima e esse daqui é meu canal secreto e hoje estamos aqui com mais um vídeo de Brawl Stars. Se vocês gostam de Brawl Stars, deixa bastante like e comenta alguns tipos de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Hoje a gente vai reagir às animações de Brawl Stars, porque vocês pediram muito. Eu tô bem animada, porque deve ser bem interessante. Então só bora, porque eu achei uma playlist aqui completa com todas as animações no canal do Brawl Stars oficial. E vamos ver isso daqui, né, gente? Já vou colocar a qualidade aqui no máximo. E bom, bora lá, gente. Começamos aqui então com o Colt. Pelo menos no Colt eu sei. E tem ali um cacto. Eu não sei se aquilo ali é um Brawler. Eita! Tacou uma granada de... Mano! Nossa, tá muito bem feito isso, gente. Caramba! O Coco! Que bonitinho! Eita, quem que é que tá ali? Mano, esse carinha aí eu já joguei com ele na partida, pelo amor de Deus. O gás tóxico. Nossa, muito bem feito, cara. Meu Deus! Eita! Caramba! Nossa, muito bem feito, cara. Eu acho que essa foi a primeira animação de Brawl Stars. E parece que foi um vídeo de apresentação, né, no caso. É, realmente, olha só. Ok, agora vamos ver os próximos, que parece que é Happy Brawly Days. Alguma coisa de Natal. Nossa, já tá personalizado ali. Que bonitinho, cara. Dynamike. Ah, gente, muito fofo. Quem é? Você é a Emis? Tô meio perdida agora. Nossa, que bem feito, gente. Nossa, muito bonito, cara. Tudo muito bonito mesmo. O Papai Noel foi com Deus, mano. Dá, né, Mike, tadinho. Eita! Explodiu tudo. Ah, gente, que demais, cara. Tem até animaçãozinha de Natal. Oh, gente, que jogo bom. Sério, isso daí é incrível, né? Tem até animaçãozinha de Natal. Tipo, pequenos detalhes, sabe? Esse daqui é Sakura Spy que conhece Sakura. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Eu ainda não peguei. Nossa, que bonita essa animação, gente. Meu Deus do céu, que linda essa animação, cara. Nossa, que fofa. É a melhor animação pra mim. Não tem como. Olha. A pétala caindo. Nossa, que detalhe. Eles fizeram uma vibe meio anime aí, né? Tipo, o desenho e tudo mais. Tá bem anime. Ah, já foi. Cara, achei sensacional. Gostei. Esse daí pra mim tá sendo meu favorito só pela estética, assim, eu diria. Mas o primeiro também tá muito incrível. Agora o próximo é Sakura Spike Blossom Ball. Será que é uma skin, gente? Eu ainda não cheguei. Eu não peguei nem esse brawler ainda. Eita, ele não consegue fazer nada. Porque é um cacto, né? Tem espinha. Ele teve uma ideia. Ele jogou ali uma flor. O cara ficou, ué? Uma flor, mano? Meu Deus. Uma flor que explode tudo. Eu achei que ela era fofa, cara. Não é tão fofa assim como eu pensei? Que absurdo. Eu não tava esperando por isso, não, Sakura. Meu Deus do céu. Mais um da Sakura. Senki do trem. Nossa, é uma vibe anime mesmo. Parece Your Name essa parte. Igualzinho. Parte do trem, sabe? Ah, ela é muito fofa, mano. Pô, eu quero essa skin agora, gente. Não sei se é uma skin ou brawler, mas eu quero isso aí. Não ganhei ainda, mas eu quero. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Cara, tadinha. Tipo, mostra que ela não consegue ter amizade com ninguém, sabe? Tipo, ela não consegue se aproximar de ninguém por conta que ela tem espinhos. Isso é meio triste, né? Aqui, aparentemente, ela indo pra loja fazer compras, né? Tá, vamos dar uma olhada no que ela vai fazer. Pegou ali um mangazinho. Calma aí. Deixa eu voltar pra esse mangá aqui. Mano, que demais. Demais. O Colt, a Shelby, o Boo. Ali os outros dois, eu não sei porque eu não cheguei nessa parte ainda. É a Shelby, né? Eu me atrapalho com o nome dela. Mas, nossa senhora. Não, esse daí tá muito legal mesmo. Eu tô chocada, de verdade mesmo. Nossa. Ok, vamos continuar, né? Aí ela tá lendo ali um mangazinho de boa. Tranquilo. Ah, ela é muito fofa, cara. Ela acabou com a loja. E com o mangá. Nossa, só porque ela riu, mano. O cara passando as compras dela. A mantadinha dela, sério. Meio triste, né? E olha só, a gente vê aqui uns detalhes da loja que eu não tinha reparado. Aqui tem um dos personagens, né? Que eu não cheguei na parte desse personagem ainda. Esse corvo também é um personagem que eu não cheguei na parte. Deve ter alguns outros aqui também, né? Bem interessante esse easter eggzinho. Tem muito easter egg. Isso é muito legal. Mais um da Sakura, muito fofa, caminhando por aí, né? Andando de bicicleta. Ela espirrou. Ai, meu Deus do céu. Ela não pode espirrar. Acabou com tudo, gente. Ah, é o sorriso dela diminuindo, mano. Ah, ela espirrou de novo. Mas ela viu a florzinha. Ah, mano. Essa árvore, no caso, né? Parece que dá, tipo, um ânimo pra ela, né? É muito fofa as animações. Ah, acabou as animações dela. Poxa, é muito bonita as animações dela. Incrível demais. Gostei muito. Supercell, tá de parabéns. De verdade, eu tô chocada, gente. Inclusive, no finalzinho, o cara passou ali em cima. Zoou o pneu dele, tadinha. Welcome to Retrópolis. É um nome desse aqui. Vamos dar uma olhada. Uh, que lindo esse. Tá bem iluminado, bem bonito. As cores bem vivas. Isso é bem incrível, né, de ver. Tá, a gente tem ali o cacturzinho. Pouche foi ali pra mina. Ah, acho que foi quando ele liberou o modo de diamante, será? Eita. Dynamite bem malvadosinho, né? Onde ele foi parar? No lugar do Blue. Caraca, só usemos góticos ali, mano. O Bulls, ele tem tipo um lugar. Welcome to Retrópolis. Ele tem tipo um lugar. Não entendi muito bem, não. Nossa, bem legal, cara. É legal porque você sabe mais ou menos a história deles. Isso é bem interessante. Ok, agora esse é uma praia bizarra. Tá, quem que tá nessa praia? Eita, alguém gótico. Ih, eu não conheço. Eu não cheguei na parte... Na verdade, eu acho que eu tô pra liberar, né? Que é um mítico. É vampirinho, mano. É um Drácula, cara. Eita, aconteceu uma tsunami. Veio alguns Brawlers ali junto com a tsunami. Quem é esse? Ué? Nossa, mas acabou assim do nada, gente. Até eu queria saber o final aqui. Tem mais nada, não? Tá, eu acho que essa daqui é a continuação. Olha só. Meu Deus. Isso daqui eu não sei se é um Brawler, gente, também. Mas eu creio que deve ser alguma skin. Nossa. O cachorro tá bem, né? Tá bem, tá bem. Tá de boa, tá de boa. Susto. Olha só. É o coach ali, né? Mano, isso é muito sensacional, cara. Nossa, que da hora. Não, muito louco. Tá, vamos continuar vendo. Olhar de águia ali. Atento. Eita. Nossa, são vários que estão controlando esse robô gigante. Calma, quem é esse outro? Olha, é um robô, mano. Vai continuar. Deixa eu ver o finalzinho. Ah, o finalzinho não tem nada. E cá estamos na continuação agora. Mecha My Reign. O nome do vídeo. Eita, parece que tá todo mundo de mecha, mano. É tipo um robôzinho, né? No caso. Vai com Deus, meu filho. Chegou o robôzinho. Já que eu não sei que brawler é esse, gente. Comenta aí embaixo pra eu... Ah! Tá ali o... Eu esqueci o nome dele, pô. O que tá com as garrafinhas? Nossa. A galera foi bravíssima pra cima do robôzão gigante. Eu acho que derrota a Izzy, hein? Será? Que solam? Solaram. Solaram. Mas vai ter que subir e continuar, né? Ah, não. Acabou, pô. Ah, olha só. Mostrou aqui, ó. Mecha, Crawl e Boo... É o Boo Robô? Caramba, uma skin do Boo Robô, cara. Nossa, que sensacional. Ok, agora é Mortis, Brawl ou Will. Que eu acho que é de Halloween. Eu acho que é de Halloween. Eu sou o Frank. Mortis, the bringer of bats, not the doer of dichos. Que bonitinho. Opa. Frank, o que você acha, hat? Arrgh! No hat! Todo mundo avançando ele aqui, gracinha. Nossa, que ousado. Caramba, é o que eu liberei ontem, gente. O Frank, cara. Ontem. Antes de ontem, no caso. Caraca, a animação dele muito perfeita. Eu acho que tá sendo uma das minhas favoritas, porque eu achei muito fofinho, sabe? Ele é muito fofo, não sei explicar. Ele é todo grandão e fofo, mas ele só deu uma martelada ali na cara de... Acho que é o próximo Brawler mítico que eu tenho pra liberar aquele outro ali que tava ali no chão. Interessante. O bom disso tudo é que eu conheço um pouco mais os Brawlers também. Isso é bem legal. Tá, vamos pro próximo. A gente tem um navio ali. A pessoa observando. Olha o Coco dormindo. Eita, nós. De piratinha. Esse é o Carl, né? Meu Deus. Tadinho. Eu ia estar ali com o baú, mano. Tá tentando proteger o baú, no caso. Eita, nós. Nossa, gente. Eu achei que eles eram amigos, mano. Mas eu... O baú. Quem será que vai pegar o baú? Tá todo mundo atrás do baú? Pegou o Carl, velho. É o nosso Luffy, gente. Piratinha. E robótico. Tô brincando. Todo mundo reclamando. Ué? É a bombinha do Carl? É o Carl, né, gente? Eu não tô muito louca, não, né? É ele mesmo, né? Olha, Happy Holidays. Caraca, era de Natal isso aqui. De que ano será? Três anos atrás. Mano, faz um tempinho já, né? Ah, vamos ver o próximo aqui. Bull Coach correndo. Todo mundo atrás deles. Ó, uma Brawler falou bem aqui. Aí veio o Cacto. Jogou uma bomba ali que ferrou todo mundo. O Frank vai dar uma martelada. Mas veio essa Brawler aí. Ah, da torretinha, pô. Essa daí eu já tenho. Que bonitinha, cara. Nossa, ela é muito fofinha, né? Pequenininha, fofa, não sei. Ah, fofinha. Agora temos esse aqui. Parece que alguém vai se preparar pra uma maratona. Lambeu ali os beiços. Eita. Alguém que manja. Tá. Caramba, ela é que é britadeira, né, mano? A Bia, que fofinha. O Coach ali. Caraca, que poderosa aqui, hein, é? Chique. Jack. Tá, esse eu não entendi muito bem. Não sei se é uma nova Brawler. Eita, nóis. O robôzinho gigante. Meu Deus, apareceu... É as abelhinhas da Bia? Parecia, né? Agora eu não sei. O Ian. Caramba, tá todo mundo contra ela, tadinha. Ela vai mandar, hein? Ela tem super velocidade, então, essa Brawler? Eu não sei agora. Tá, deixa eu ver. Animation. O verão dos monstros update. Eu acho que skin nova, né, se eu não me engano. Piper's Sugar Spice. Que linda essa animação, gente. Parece que eu tô vendo coisas da Disney, mano. Olha que bonito. Ai, que satisfatório. Muito bem feito, cara. Ah, que fofinha, cara. Que bonitinha. Ela é muito fofa. A sacuzinha toda rosa também. O que que ela fez? Granada? Não sei se é tão fofa assim, não. Um guarda-chuva. Ah, meu primo. Ela primou sem dente. Ai, que bonitinha. Não sei se é tão bonitinha assim, não mesmo, viu, gente? Olha só isso. Ela é do primo ali sem dente. O Dynamite não conseguindo ligar. Foi com Deus também. Todo mundo foi com Deus, cara. E ela toda feliz ali, atirando pros lados. Jogando granada. Eita. E eu achei ela fofa, hein? Que absurdo, hein, gente? Derrotou todo mundo. Nossa, muito fofa. Não cheguei na parte dela ainda, mas eu achei ela muito fofa. A animação dela, por enquanto, também tá sendo a melhor. E agora, hein? Barley Slash Cow. Tipo, Barley's Última Chamada. Seria tipo isso. Ah, tá. Ele respirou fundo. Tá entregando ali as bebidinhas dele. Ele é tipo um barman mesmo, né? Entregou uma vela... Dynamite... Dynamite é doidinho, né, cara? Deu pra reparar. Ai, eu amo ela, perfeita. Ai, tirando o perfume. Meu Deus! Ela é muito fofinha, cara. Ela parece a Boo. Mano, vão estragar tudo, velho. Caraca. Mano, destruíram. Ele não tá conseguindo fazer nada. Literalmente, eu sou assim quando eu não consigo as coisas, gente. Mano, eu sou isso. Eu entendi agora. Ele era bonzinho. Depois, tipo, ele se revoltou com todo mundo. Porque ninguém respeitava, tipo, o ambiente dele, sabe? Mano, muito bonitinho, né? Nossa, ele tá bravado mesmo. Olha isso. Caramba! Mano, ele ficou muito bravo, cara. Ah, e depois parou tudo ali e foi tomar uma soda. Eu acho que é uma soda isso, né? Mas, literalmente, essa daqui foi, hein? Bem bonita essa animação aqui também. Gostei pra caramba. Mas, bom, gente, eu reagi a algumas animações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem que eu reaja a mais animações, comenta e deixa o like aí. Mas eu gostei bastante. E agora eu entendi porque vocês queriam tanto que eu reagisse a isso. E agora eu vou deixar o like aí.